A campanha Mais Espaço, Mais Festa Futuro com Abril constituiu um grande êxito. Após ano e meio de esforço, de empenhamento, de criatividade do coletivo partidário, alcançámos e ultrapassámos o objetivo, recolhendo mais de 1 milhão e 200 mil euros. Sabíamos que com a ofensiva do governo de então PSD-CDS, cortando nos salários, nas retribuições, nos direitos dos trabalhadores e do povo português, tornava esta campanha muito exigente, muito difícil. Acresce ainda as tarefas do partido, com duas campanhas eleitorais que se meteram pelo meio, os nossos combates cotidianos na mobilização para a luta visando a derrota do governo PSD-CDS e o empenhamento das organizações para o reforço da organização do nosso partido. Mas ousámos, com aquela determinação e confiança que nos caracteriza de que não há obstáculos intransponíveis que se apresentem. Definiram-se metas para as organizações, contactos com militantes, com amigos do partido, com amigos da festa, planeando e concretizando iniciativas. A prudência inicial deu lugar à confiança de que sim, era possível conseguirmos os objetivos. E hoje podemos afirmar que a Quinta do Cabo já pertence à Festa do Avante, com mais espaço, numa festa maior e melhor para os visitantes. Nós vamos assim poder cumprir os compromissos inerentes à aquisição da Quinta do Cabo e iniciar a construção das infraestruturas com o objetivo de a integrar na 40ª Festa do Avante. Que viva a Festa do Avante! Viva a Festa do Avante! Viva a Festa do Avante!